Meu Deus, a Arlequina tá logo aqui! E aí, Arlequina, o que você quer? Ela não quer deixar a gente passar! Então, vocês não podem passar, porque tem um super vilão nessa área que tá matando os animais! E peraí, o problema é de quem? Nós que não é! Olha só, eu quero saber quem! Quem, Arlequina? Quem? Quem o quê? Quem te perguntou? Vem, filho, vamos entrar nessa vila! Espera aí! Gente, eu não tô acreditando, parece que algo muito errado aconteceu! Parece que tem algum super vilão matando os animais aqui e a gente tem que tentar salvá-los! É verdade, papai! Tem vários porcos mortos ali na frente! Nossa, isso aqui tá muito tenebroso! Eu tô morrendo de medo! Eu já sei, papai! Vamos perguntar para o porco Horácio pra ver se ele falou alguma coisa pra gente! Não, vamos perguntar pra rainha das porcas! Aqui, ó! Ah, porcona! E aí, porcona! O que aconteceu? Oi, Clotilde! Você sabe me dizer o que aconteceu com os porcos? Ai, eu não faço a menor ideia! Veio um bicho azul aqui, muito gigante! E ele disse que tava comandando um tubarão! Mas... É o monstro do mar, papai! Meu Deus, deve ser o... O glu-glu! O glu-glu-glu-glu-glu-glu! Será que ele tá comendo os porcos? Eu não faço ideia! Toma! Filho, eu não faço a menor ideia! Parece que ele tá derrotando os porcos e não tá comendo! Ah, a gente pode pegar o barco e tentar explorar esse monstro! Ele deve estar dentro do lago! Nós temos que passar por esses bêbados primeiros! Tem dois alcoóis atrás aqui, ó! Vai acabar! Toma! Pronto! Vamos, filho! Vamos, filho! Já ia dormir mesmo! Olha, 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 olha! Ah! O barco do Sonic, papai! Não é melhor a gente roubar esse barco de uma maneira muito rápida! Sim, papai! Vamos devagar pra poder gerar entretenimento! Gente, vai deixando o seu joinha nesse vídeo pra apoiar o nosso canal! Porque agora a gente vai ter que derrotar o Sonic do mal! Mas peraí, papai! E se nós acabarmos com ele com a própria veneno dele, que é a arminha super sônica? Filho, faz a boa! Toma! Ele caiu dentro do barco, papai! Deixa eu pular ele! Papai, peraí, peraí, peraí! Deixa eu fazer um esquema! Peraí, não sai, não! Aqui! Eu vou me atacar nesse barco pra eu não ter problema pra cair, tá ligado? Uou, filho! Olha que incrível! Eu tô conseguindo dirigir esse super barco de uma maneira super idiota! É muito ruim, muito lento! Cadê o papai? Ei! Filho, eu tô tentando virar o timão tudo pra esquerda, mas eu acho que a gente... Aaaaaaah! Você tá com o Sonic muito longe! Aaaaaah! Aaaaaah! Nossa! Ainda bem que a gente continua na água! Meu Deus! Aaaaaah! É o último... Vamos lá! Música... Meu... Música... 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 Nós viemos parar nessa ilha! Onde a gente tá? Aaaah! Olha lá, nós! Olha que bicho! Nossa! Que bicho! Música... É o Godzilla! Mígalodou! Música... Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Calma, calma, calma Eu tô morrendo de pavor Se esconde aqui nesse matinho Eu quero fazer um questionamento Você não é o Homem-Aranha e luta contra qualquer outro monstro? Eu sou o Homem-Aranha Vai, papai Fala a verdade pra ele Eu sou o filho do Homem-Aranha Eu sou o Spider-Man Toma, ateia, eu não tenho morte Nossa, isso tudo tá sendo controlado por esse Tubarão-Rei Você acabou com ele, papai Toma Caraca, papai Bem na hora ele veio pra terra e morreu Cara, eu consegui derrotar O Godzilla do mal Gugu Megalodon Porque eu sou o Spider-Man Porcos Tem porcos aqui comigo Eu sou o McQueen do mal McQueen? Meu Deus, filho Ainda tem um super vilão a nosso espreito Eu não tô acreditando Achei que eu já tinha derrotado ele É, papai Tu, quando a gente pensa que as coisas começam a ir bem As coisas vão pro ralo Quer saber? Eu vou beber um vinhozinho e vou atrás dele Vai, papai Yeah Vamos atrás dele Peraí Olha a cena de mistério A cena de mistério aqui, ó Vem cá, vem cá O quê? Eu tô vendo alguma coisa vermelha Vem cá Olha lá pra lá Eu tô vendo alguma coisa vermelha Meu Deus, é o Relâmpago O famoso Bendito Cujo O McQueen Será que é ele mesmo? Vamos chegar Papai Ele tá Ele tá querendo fugir Ele tá sentindo a sua presença Ele ligou o motor Ele tá boladão Cheio de corpo Na frente dele Ele tá mandando os porcos fazerem alguma coisa Vamos ver o que ele tá falando Vai lá E se eu tentar entrar dentro dele? Não sei, papai E se eu tentar entrar dentro dele vai dirigir Ah, papai Ele tá soltando esse algo Ah, eu vou entrar com você Eu sou o Relâmpago O McQueen E eu vou demorar todos os habitantes desse planeta Oh, McQueen Não faça isso Droga, vou ter que arrumar alguma forma De derrotar o McQueen E agora ele raptou o meu filho Tá, beleza Olha, o McQueen tá logo ali falando um monte de asneira E o meu filho tá atrás dele E eu tenho a missão de resgatar o meu filho Você vai ver quando meu papai te pegar Ai, caramba Nunca que eu vou deixar ele dominar a cidade Nunca Você não vai dominar a cidade Meu papai Ele não tem olho no cano de descarga Ele não tá olhando no retrovisor Ele não tá olhando, papai Carro de corrida não tem retrovisor Olha ali É verdade, papai Acaba com ele e me salva daqui Vai devagar, papai Filho, como é que eu vou achar o cadeado pra abrir a sua trunca? Minha trunca tá fechada, papai Tá tudo fechado Como que eu saio daqui? O cadeado tá aqui na mala Aqui, eu vou pegar Pronto, filho Eu peguei o cadeado Agora é só abrir aqui, ó Pronto Vai, tenta de novo Tenta de novo Aqui Aqui Saiu, sai, sai Saiu, boa Filho, boa Agora Pera aí que tem um clone dele ali Você tá vendo? Onde? O clone eu não tô vendo não, papai Ali, ó, ali, ó Não tô É verdade, papai E eu vou ter que acertar a granada lá certinho Será que eu consigo? Vamos ver se eu consigo também Ih Vai ser difícil pra... Ih, agora eu vou tirar do spectator Porque eu queria testar também, papai Aquele ali já foi Caraca Foi os dois Yeah Yes, eu sou o super-herói Gente, eu espero que vocês tenham se divertindo com essa brincadeira Até a próxima aventura do Spider-Man Tchau Pac-Win, você quer o pistão? Não Tchau Tchau Tchau